Às vezes, um ar face, mas em Freud. Não, tá louco, gente. Eu, às vezes, fico raciocinando assim, eu fico a pau, ora... O mundo acabou. Olha o que estão inventando. Custaram pra fazer, agora estão tirando. Eu falei antes do João Mentira. Agora tem cerveja sem álcool. Mas bebe água! Primeiro eles botam pra depois tirar o troço. Eu ouvi falar em sal dessalinizado. Açúcar invertido. Panetone de chuchu. O chuchu... Coitado do chuchu. E a berinjela? A berinjela, pra mim, é um chuchu de luto. Aquilo tem gosto de água morna em rodelinha. Antes de uma mulher que queria me assurrar, tem gente que fica brava com a gente. Ai, micharia! Uma berinjela bem picadinha com carne é bom. Digo assim, mas daí com carne até tijolo, não! Não! Café descafeinado. Não, eu acho que é eu que estou louco, então. Né? O que é aquilo? Rapadura dietética. Doce que não engorda mais daí. Não come o doce. Tem alguma coisinha ali. Né? A coisa que eu mais admiro... Não é que eu mais admiro. Essa é a força de expressão. Uma das coisas que eu muito admiro, todo mundo que faz alguma coisa que eu não consigo fazer nem parecido, eu passo a ser fã daquela pessoa. Seja o que for. Eu sou muito fã do povo que é vegetariano. Não, é um grau de evolução que eu não consigo alcançar. Nessa vida eu não dou conta, eu vou ter que cortar mais uma duas para chegar lá. E eu admiro porque eu sei que é eles que estão certos. Eu que estou errado. Só que eu vou fazer o que? Eu sei que estou errado, mas não consigo mudar. Eu fico pensando, meu Deus, só folhas. Meus antepassados inventaram arco e flecha. Não foi para correr atrás de brócolis, não. Eu tenho 48 anos de vida, completado dia 5 de outubro. Sou do ano de 1969. E até hoje eu não consigo me lembrar do meu avô ter me dito alguma vez. Uri, prepara meu cavalo que eu vou perseguir uns repoios no campo hoje. Eu não lembro do meu pai dizer, filho, vamos fazer uma aripuca. Eu vi duas cenouras bebendo água ali perto do tanque hoje. Aí a geladeira lá, vez em quando, tem arface. Mas arface, se fosse bom, tinha rodízio, né? Você já viram teleentrega de arface? Não tem. Agora aqui no centro de Curitiba, vamos abrir uma alfaiaçaria. Vai quebrar. Vamos promover o baile do alface. Paga cinquentão por pessoa, mas tu dança e come arface até de manhã. Só vai coelho e lagarta. Tem que ter um entulho de fundamento pra gente ir, né?